Voltamos com a nossa cobertura especial sobre a invasão russa à Ucrânia. Neste momento nós vamos mostrar as primeiras imagens de tanques russos transitando pelo território da Ucrânia. A partir dessas imagens a gente vai para Nova York conversar com o correspondente Guga Chakra. Guga, o que essas imagens nos revelam a respeito do tipo de ataque que a Rússia está fazendo ao país? Boa noite mais uma vez, Renata. Olha, a Rússia está lançando uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia nesse momento. É uma invasão à Ucrânia, há relatos de bombardeio ao redor do país e agora tanques entrando dentro da Ucrânia. É uma operação militar que está no começo ainda. A gente não sabe aonde vai terminar. Se vai se concentrar ali na região de Dombás, onde estão as áreas separatistas de Donetsk e Luhansk, ou se vai chegar até Kiev, que é a capital do país, com o objetivo de derrubar o governo do Volodymyr Zelensky, Renata. Guga, muito obrigada. A gente vai chamar agora a Carol Cimente, em Nova York também, exatamente para falar de decisões do presidente Volodymyr Zelensky. Carol, o presidente colocou o país sob lei marcial. Dá mais detalhes disso para nós, por favor. Pois é, já mostra a gravidade do que está acontecendo e já é bastante óbvio. Só vendo as imagens dos tanques russos cruzando a fronteira, agora também em Belarus, quer dizer, no norte da Ucrânia. Os militares russos estão realmente entrando no país por todos os lados em que estavam cercando o país e confirmando o que o ministro para as relações exteriores já disse mais cedo, que essa é uma invasão completa. Não é somente o que o Ministério da Defesa russo disse mais cedo, que seria simplesmente um ataque com armas cirúrgicas ou armas de alta precisão contra armamentos e contra bases militares. Então, contradizendo aí o que os russos disseram. Agora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um... conversou com a população, basicamente pediu calma, pediu que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, evitem sair. Implementou, como você disse, Renata, a lei marcial, que é quando a autoridade militar toma o controle da administração e, principalmente, da justiça de um país. E ele disse também que tinha conversado com o presidente americano Joe Biden. Ele, inclusive, disse que os Estados Unidos já começaram a unir o apoio internacional para a Ucrânia. Agora, vindo do presidente americano Joe Biden, o que ele disse em um comunicado depois de conversar com o presidente Zelensky? Ele falou que o presidente Zelensky ligou para ele, que eles tinham recém terminado de conversar e que, obviamente, Joe Biden condena esse ataque injustificado e não provocado das forças militares russas contra a Ucrânia. E depois falou que detalhou rapidamente para o presidente ucraniano todos os passos que estão sendo tomados pela comunidade internacional para condenar a Rússia, incluindo o que foi falado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Hoje, a gente até já falou sobre isso mais cedo, enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas acontecia, já estava havendo ataques no território ucraniano, ataques com mísseis, ataques de entrada com soldados, com tropas russas em Odessa, por exemplo. E o Conselho de Segurança, em muitos casos, ainda via embaixadores lendo discursos escritos uma ou duas horas antes que falavam que a diplomacia era o único caminho, que os dois lados tinham que ser ouvidos e que ainda havia tempo para diálogo. Ou seja, um Conselho de Segurança que estava totalmente atrasado com os fatos que estavam acontecendo. Como eu disse, pelas imagens que a gente vê dos tanques entrando, tanto pelo norte da Ucrânia, Belarus, quanto pelo sul, pelo leste da Ucrânia principalmente, a gente vê que se trata de uma invasão completa dos soldados russos e confirmando, então, o que o ministério, o ministro do interior e o ministro para as relações exteriores da Rússia, da Ucrânia, já tinham dito. Que é uma invasão e não simplesmente ataques cirúrgicos sobre pontos militares da Ucrânia. Carol, e você mencionou ataques via Belarus? Belarus, boa hora para a gente lembrar que a Belarus é um país ao norte da Ucrânia, fortemente aliado da Rússia e que possivelmente está envolvido nessa operação. Muito obrigada, Carol. Agora a gente vai para Lisboa, vamos chamar o correspondente Leonardo Monteiro, ele tem novidades para nós também. Léo, primeiras horas da manhã aí na Europa e nós já tivemos repercussões do premier britânico Boris Johnson e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. É isso, Renata. A União Europeia disse que vai responsabilizar Moscou pelo que a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz ter sido um ataque injustificado à Ucrânia. Nessas horas sombrias, nossos pensamentos estão com a Ucrânia, com os homens, mulheres e crianças inocentes, enquanto enfrentam esse ataque não justificado e temem por suas vidas, afirmou a von der Leyen pela rede social Twitter. Vamos responsabilizar o Kremlin, acrescentou ela. Agora, Renata, primeiras horas da manhã aqui na Europa e os líderes do bloco, líderes da União Europeia, vão realizar, obviamente, uma cúpula de emergência na sede do bloco em Bruxelas, ainda nesta quinta-feira. O Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, também já reagiu a esse ataque, disse também numa rede social que está chocado com os terríveis acontecimentos na Ucrânia, que já falou com o presidente Volodymyr Zelensky para discutir os próximos passos. Segundo Boris Johnson, o presidente Putin escolheu um caminho de derrabamento de sangue e destruição ao lançar este ataque não justificado à Ucrânia. Segundo Boris Johnson, o Reino Unido e os aliados do Reino Unido vão responder de forma decisiva. Primeiras horas da manhã aqui na Europa e, aos poucos, as reações dos líderes europeus em relação a esse ataque da Rússia à Ucrânia nesta madrugada. Renata. Léo, e um novo desdobramento que nós tivemos foi um comunicado das Forças Armadas Russas dizendo que não tem como alvo nenhuma cidade ucraniana a respeito das imagens que nós estamos vendo. Pois é, é um comunicado que chega agora. Os militares russos divulgaram essa nota agora há pouco alegando que não tinham como alvo cidades ucranianas enquanto equipes de jornalistas e outros moradores relatam explosões em todo o país. Segundo a nota, Renata, as Forças Armadas Russas não estão lançando mísseis ou ataques de artilharia nas cidades da Ucrânia. Armas de alta precisão destroem a infraestrutura militar. Aeródromos militares, aviação, instalações de defesa aérea das Forças Armadas da Ucrânia, diz o comunicado. Segundo eles, a população civil não está em risco. Mas como a gente vê nas imagens e também nos relatos, várias pessoas, equipes no terreno dizem que presenciaram, ouviram, relatam explosões na Ucrânia e ali na região de Dombás, onde Putin anunciou aquela operação militar especial nas primeiras horas dessa quinta-feira. Renata. Léo, obrigada. Bom trabalho para você aí. Bom, na economia, a gente tem novidades. Já desta quinta-feira, o preço do barril do petróleo tipo Brent, referência internacional, já passa dos 100 dólares no mercado futuro. Esse valor é o maior em sete anos. Na Ásia, as bolsas abriram já com quedas. Em Hong Kong, o índice despenca mais de 3%. As bolsas do Japão e da China caem 2%. Os contratos futuros das bolsas americanas também operam em queda acima de 2%. E na Europa, já temos queda de 3%. A gente vai voltar mais uma vez para Nova Iorque porque eu tenho uma pergunta para o Guga Chakra. Guga, quando você olha o quadro maior e vê o que está acontecendo nesse momento na Ucrânia, que momento histórico é esse da invasão russa? Gigantesco. Começou a guerra da Ucrânia que a gente vai estudar no futuro. A gente teve muitos conflitos desde o final da Guerra Fria, teve ali na Bósnia e Kosovo, aqueles conflitos nos Balcãs, teve no Iraque, ali no Oriente Médio, na Síria depois, mas nada da dimensão que pode estar por vir com essa invasão da Rússia em termos, não em termos de número de mortos, a guerra da Síria teve centenas de milhares, do Iraque também, mas em termos geopolíticos. É a grande mudança desde a Guerra Fria. O Putin está tentando alterar as regras que foram adotadas depois do encerramento do conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Ele está tentando recolocar a Rússia como uma superpotência no momento que a China também emerge como uma superpotência. Os dois países se aproximam nesse momento e a gente vê, dessa vez, um Ocidente frágil, que não tem como reagir além das sanções que já foram impostas algumas e que serão impostas amanhã. Então, é uma grande mudança geopolítica que a gente começa a observar. Observar, além, claro, de todo o efeito de uma guerra à Ucrânia correndo risco de se tornar o Líbano dos anos 80, a Bósnia dos 90, o Iraque dos 2000 e a Síria da década passada. Guga, muito obrigada por todas as informações. E você terá novas informações a qualquer momento na nossa programação e no Hora 1.